Oi, 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 mano, hoje eu tive mais uma ideia de um quadro novo aqui no canal Porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto sempre de estar trazendo quadros novos aqui no canal Mas todos são uma bosta, tanto que nenhum continua Porque eu sou merda, esse canal merda, tudo é uma merda Mas hoje a minha ideia até que é bem legal Tipo, não é aquelas coisas, mas é legal É, tá bom E o bom que é uma brincadeira que você pode fazer sozinho Em vez de você ficar, faz isso Deixa eu explicar pra vocês como vai funcionar Bom, eu separei aqui três sacolas, ó Tem uma aqui, uma aqui e uma aqui E dentro de cada uma delas tem quatro papeizinhos Porque assim, essa brincadeira eu vou ter que encenar uma cena Tipo, improvisar É Então tipo, na primeira sacola tem quatro personagens Pode ser um gato, um cachorro, um cu Mas é o personagem principal da cena Ok, ok, na segunda sacola tem o cenário Que é onde a cena vai se passar Então pode ter aí um banheiro, um baile funk E na última sacola tem o objetivo A cena que eu vou improvisar tem que haver com esse objetivo Pode ser matar alguém, enfiar o dedo no cu Cagar, não sei Tem que ter esse objetivo E a cena vai se passar aqui mesmo Tanto que eu tenho que improvisar Então eu não vou cortar É o que tipo, vier na minha cabeça Minha imaginação e pá Velho, eu acho que vai ser legal Então tá, eu acho que vocês entenderam Vou começar aqui com a primeira sacola Hum, deixar aqui no canto Pegar da segunda sacola E da terceira sacola Aqui, vamos ver os papéis Ó, o personagem Um banqueiro O cenário Na escola E o que que tem que acontecer Morrer de fome Gente Cê é louco, parça Roberto Zica O que que cê tá fazendo aí no chão? A gente tem que ir pra... Pra aula Cê é louco, mano Tava lá no fluxo Mó fome, mano Mó fome, tio Cê é louco Acabar morrendo aqui Eu preciso de um sinal Cê precisa do quê? Um sinal Eu preciso de um sinal Sim... Sinal? Tô morrendo Eu preciso Eu preciso do sinal Mano, hora do intervalo Hora do intervalo Mamãe Morreu Sabe aí? Tudo que eu faço é uma bola Mas foda-se Vou continuar mesmo assim Se você quiser sair do vídeo Tá nem aí Deixa eu me divertir aqui Sozinho E triste Vamos pro próximo Ah, mano Espero que seja mais fácil Peguei, peguei Peguei a dessa Tá, vamos ver agora Ó, o personagem É um garçom Que ele vai tá na... No aeroporto Morar porque nasceu virgem Tá, mano Aí eu vou Eu vou tentar Boa tarde, madame Ah, vai, cuzão Uma passagem Ah, sim, claro Ahn... Qual o seu destino? Desculpa Qual é o seu destino? Quais são os lugares que tem? A gente tem um avião Que vai pra Zebragrância A gente tem um avião Que vai pra Vargem Essa palavra A gente tem um avião também Que vai sair daqui a pouquinho Que vai pra Maria Virgem Senhor A palavra Me lembra virgem Eu lembro Que eu nasci virgem Todo mundo nasce virgem Mas Eu tô triste Ah, não Isso não fez nenhum sentido Mano Eu sou um merda Tá, vamos pro próximo Ahn... Bom, esse é o último Ó, um gato Na França Toma um tiro Não, gato nem sabe usar arma Ai, gente, tá Tá, tá Deixa eu pensar Tchau, tchau Messias Estou aqui em Paris Onde todas as coisas Onde todas as coisas são de Paris Aqui tem fragança de petit gato Todos os gatos vivem em plena harmonia aqui na França Tchau, tchau, tchau Porque na França Porra de pelo Traficamos ratos E agora estou levando minha encomen... Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 Mas... Como? Como tu não morrestes? Porque eu tenho Rato e Vidas Nesse vídeo tá uma bosta se eu postar Porque eu sou muito louco Eu espero que você tenha odiado Minhas redes sociais sempre estão na descrição do vídeo Até o próximo vídeo